Orelha desce o nariz, mudeu! Orelha desce o encrenho puxado pra trás Calça 2S, Tuquene, casato de empregador de gás Ó o vagino é sério, joga o satanás Doug fecha aí, senão ninguém respira mais Tá tranquilo, meu malas, rema, chega e puxa Tá tranquilo, entregador de gás, eu vou acender essa bucha Porque você é braque a bucha, meu mano Eu vou seguindo agora e te assassino nesse plano Cê vai sair da bucha tranquilão Eu não te carrego pra vitória Que quem carrega cangalha é balão Cê tá ligado, fica logo merecido Bucha, balão, cangalha Cê não me carrega pra vitória Aqui no sapatinho Pode deixar, meu mano, eu não preciso Eu garanto meu caminho Tá entendendo? E nessa levada eu vou sozinho E vou seguindo agora, mandando no vertinho Vou falar que tu se garante e me irrita Como que se garante, gata estanque Já achar que é uma fita O bagulho é sério, na moral, mela Cê começou agora, então melhor se usar esse nariz Pra tu cheirar fã Tá tranquilo, na moral, mas pelo menos não falo muito Na internet, tomo palma nacional Aí, tá entendendo no improvisado De uma coisa eu sei Que eu aprendi a trampar calado Cê aprendeu a trampar calado Mas cê não trampa, então nos dois cê tá aqui parado Eu falei muita merda e perdi no nacional Mas você tava me apoiando mensagem no meu moral Tá tranquilo, tranquilão É porque fazemos o que é família Vamos solidar o irmão Aí, tá entendendo, meu amigão? Só que nessa levada a batalha Foi tudo uma ilusão É solidar, é solidarizar, cê é covarde Você não tem nem talento quanto mais criatividade Cê tá ligado a competência Eu cheguei lá e você não Porque eu tive inteligência É rapaziada Segundo round, minuto e meio Bate e volta, Samurai volta Continue aí, se mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samurai volta Samurai voltar pra tua falta de sorte Porque toda vez que eu volto Eu sempre volto com a tua morte Entende a parada mano, aqui seu menino Você me vê voltando e fala o retorno do assassino Não é isso não aqui seu idiota Cê vai vindo com a morte Mas volta com a derrota Só tá entendendo meu mano Eu chego e falo pra tu Cê não vai me matar nessa batalha Pique Deadpool Eu volto com sua derrota A minha vitória Suas histórias de fracasso E todos os momentos de glória Entende essa parada mano Eu vou ver que eu venci E vou ver que eu sou muito melhor do que tu no free Realmente olha só Cê se fudeu É dias de luto e dias de glória Glória já foi O luto vai ser o seu Tá entendendo hoje que vai ser o seu dia E nessa levada eu sigo sem hipocrisia O luto vai ser o meu luto Vou ficar de luto seu puto Vou ficar triste pra caralho de matar os monarigudos E toda essa parada mano Eu ouço eu te falar Vai abaixo e caça a formiga Ô seu tamanduá Cê tá tranquilo Eu sigo tranquilão Nessa levada agora meu mano Eu sigo aqui nessa função Porque olha só Eu sigo aqui na moral Eu te mato até em outro mundo espiritual Cê segue nessa função De perder pra todos cri E nunca cê se sente bom Cê tá ligado pra mim cê é otário Cê serve pra peã e pra perder Cê esparra em tuas secundárias Aí Mas tá tranquilo Aqui Olha só Eu vou te explicar uma parada mano Aqui no free Quer falar que eu só perco Disso eu não sei Mas duas batalhas que nós teve as vítimas Eu que ganhei Ô Cês entenderam É isso aí MC Doug MC Samurai MC Samurai MC Doug Acabou o segundo round Bah Semifinal Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Doug Ô Ô Vamos colaborar pessoal MC Samurai Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô